Número 1 Olá amigos, esse é o número 1 Nós encontramos o número 1 no relógio No controle remoto E até no celular Vamos escrever o número 1? Passe seu dedinho acompanhando o movimento Depois copie o numeral Agora vamos contar Um pintinho Um cachorrinho Um cavalo Você sabe dizer qual é o cesto que tem apenas uma fruta? É o cesto das laranjas? Do abacaxi ou dos morangos? Muito bem! É o cesto do abacaxi Nós temos apenas um abacaxi Parabéns amiguinhos! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!